O que a mocinha quer dizer de verdade? Eu não sou burra, eu trabalho na cidade E sei quando o homem está tentando se passar por uma mulher E é exatamente o que eu estou vendo Já estou dizendo que não é um lugar para vocês Calma, amiga Caramba Deus pode ter dado Barbies para você Um jardim com pônei Um namorado chamado Jake Uma gravidez indesejada que seu pai pagou para abortar E você pode ir para a faculdade e se formar em magia Nada disso faz de você uma mulher Limpa a garganta Lumbrefeita Pode continuar Essa sua roupa apertada Essas pérolas falsas e esse lacinho de cabelo barato Não faz poder o fato de que você nem sabe quem é Sei que a nossa presença te ameaça Lutamos pelo direito de estar aqui Isso nos faz mais fortes do que você jamais saberá E eu e minhas amigas não joguem o seu saco E eu e minhas amigas não joguem o seu saco E o meu chalada, vocês acharam o mesmo? Que vocês já tinham assistido o plano de música em inglês? Não, meu amor A gente está no Brasil e vocês vão ter que aplaudir a coisa mais brasileira que existe Vão ter que bater para uma pra pra... Uuuuuh Oh, 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 oh. Ah, ah, ah. Ah. Caralho. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Música 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 E aí Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? E aí, né? Fala na minha cara, viado. Fala na minha cara. Fala na cara ninguém quer, né? Fala na cara ninguém gosta, mas adoro falar por trás. Não sabe ser travestista? Travestista é ser filho, meu amor.